E aí pessoal, tudo bem? Giro 5 no Alatv Coyote. O Giro 5 é um quadro em que eu conto pra vocês 5 notícias mais leves dos últimos dias e de forma um pouco mais resumida. Então vamos lá, a primeira notícia que é o governo holandês decidiu proibir a unha eletrônica. Pra quem não sabe, o governo holandês já adotava a unha eletrônica, ou seja, a unha eletrônica já estava em 100% das seções eletrais da Holanda. Só que o governo alegou o risco alto que você tem nas tecnologias digitais da interferência de hackers e que o sistema fosse hackeado à distância ou até que você houvesse uma quebra de privacidade, você poderia descobrir quem votou em quem. Então o governo já alegou que como você não tem nenhuma pesquisa que comprove a grande eficácia e a grande segurança da unha eletrônica e como você investiria um dinheiro muito grande pra poder criar uma unha totalmente segura ou bem mais segura do que as atuais, Mas esse investimento não vale a pena. Foi sugerido também aquilo que a gente vai ter no Brasil a partir de 2018. Fiz um vídeo falando sobre isso. Vou colocar esse vídeo aqui nas telas finais. Que é, você tem a unha eletrônica, só que a unha eletrônica, além de gravar seu voto eletronicamente, ela imprime um exemplar do seu voto pra poder facilitar uma recontagem. A Holanda considerou esse tema também muito caro, eu falei no meu vídeo que esse tema sai muito mais caro, e também considerou que ele não garante uma segurança total, por isso a Holanda vai voltar a usar a velha e antiga unha de papel que parou de ser adotada no Brasil há mais de 15 anos, na eleição de 2002, que a gente teve uma eleição 100% eletrônica. A nossa segunda notícia do dia é que jornalistas da Record, dois jornalistas da Record que investigavam o caso Odebrecht na Venezuela, eles foram presos. Eles estavam no estado de Zulia, na Venezuela, e eles foram libertados no início de domingo, dia 12 agora, depois de serem detidos no sábado pelo Serviço de Inteligência venezuelano. Caso criou uma grande polêmica, a oposição venezuelana, o Serviço de Transparência venezuelano, exigiu a libertação dos repórteres que tiveram os celulares retidos, foram interrogados. Talvez fosse uma preocupação do governo Maduro com que eles estivessem investigando o governo e a ditadura na Venezuela. Então, aparentemente, não é esse o caso. E apesar desses dois jornalistas da Record terem sido libertados, todo o material que eles gravaram na Venezuela foi apreendido pelo governo local. Então, vamos continuar de olho nesse caso, vamos ver se esse material vai ser liberado. Eu vejo esse caso, basicamente, como um engano do governo da Venezuela. Eles não teriam por que prender os jornalistas para eles estarem investigando o caso da Odebrecht, especificamente. Eles vão estar preocupados porque a Venezuela passou por uma situação econômica complicada, e eles queriam, provavelmente, evitar reportagens sobre isso nos países estrangeiros. Ainda mais que a relação da Venezuela com o Brasil piorou muito com a chegada do Temer no poder. Os países deixaram de ser aliados, basicamente, como eles eram antes. Então, é muito importante continuar atento a esse caso. A terceira notícia do dia é um caso que chama a atenção. Por ser um pouco atípico, uma vereadora que foi eleita em Araraquara, a Tainara Faria, do PT, ela se recusou a ler a Bíblia no dia da posse. Isso aí está no protocolo, você é obrigado a ler a Bíblia no dia da posse. E, segundo o protocolo, os vereadores têm que revezar a leitura do livro logo no início dos trabalhos. Ela tem 22 anos, é a mais jovem vereadora da história da Câmara de Araraquara. E é a primeira negra a virar vereadora em Araraquara. Ela alegou que o Estado é laico e que seria um erro doutrinar uma religião. Ela, inclusive, sugeriu que eles podiam, ao invés de ler a Bíblia, encarnar um caboclo ou falar palavras de outra religião. E a posição dela repercutiu bastante na reunião da última terça-feira. Ela afirmou que tem recebido elogios pela postura, mas também algumas críticas. Esse artigo foi intitulado em 2006 na Câmara de Araraquara e, segundo o presidente da Câmara, o Jefferson Yashuda, do PSDB, é a primeira vez que alguém se recusa a cumprir esse artigo. Então, uma notícia que chama um pouco a atenção, descontraída. E é importante também frisar que o vereador, o presidente da Câmara, do PSDB, falou que é um direito da vereadora se recusar a ler a Bíblia. Ele, inclusive, eu imaginei que ele ia ser um pouco mais rigoroso com relação a isso e que a gente tem que respeitar a decisão da vereadora. Eu também concordo, de certa forma. Você não tem que obrigar ninguém a nada. Se ela tem outra religião também, a gente tem que respeitar. A nossa quarta notícia é sobre política e é sobre o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que se demitiu, que sai do seu cargo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer estaria cogitando colocar ele como o secretário nacional de Segurança Pública. Isso diante a guerra de facções e a explosão dos casos de violência no país. O Temer quer um nome de peso para a secretaria porque ele quer mostrar publicamente uma relação à escala dos conflitos no Espírito Santo no Rio de Janeiro com relação à greve da polícia. E também tem essa questão da guerra de facções que, apesar de ter passado essa parte da guerra, esse burburinho de janeiro, com o fim das rebeliões, ela continua aí preocupando o governo bastante e também as autoridades em segurança pública pelo país. Então o Temer tem que mostrar trabalho e aí escolheu colocar o José Mariano Beltrame, que é um dos nomes mais respeitados na área. O ex-secretário chegou a ser conjudado, inclusive, para virar o ministro da Justiça, que está um interino desde a saída do Alexandre de Moraes, que foi convocado para virar ministro do STF, passar pela sabatina do Senado, e depois pode vir a virar ministro. Passando essa sabatina que, no geral, todo mundo passa. Eu já falei sobre isso aqui. Mas o Temer desistiu, porque ele queria procurar um nome mais prestigiado no meio do jurídico para essa área. O Beltrame é prestigiado no meio da segurança pública. No meio jurídico, ele não é muito falado. E a urgência para colocar ele no cargo, que existe essa urgência, deve a necessidade de reagir rapidamente à paralisação das polícias pelo país. É uma situação inédita, basicamente. A polícia não pode entrar em greve, mas agora eles têm esse jeito de colocar os familiares na frente dos batalhões, e o governo precisa, de algum modo, responder a essa situação. E o último e quinto item do nosso Giro 5 é sobre uma empresa que, com certeza, você já viu, mas talvez você não se recolhe apenas pelo nome a Empiricals Research. Ela é uma empresa de investimento e você já deve ter conhecido ela porque ela gasta uma tonelada de dinheiro com publicidades em outdoors, pontos de ônibus, na internet e na televisão muito pouco, porque os meios de mídia não aceitam. E a estratégia dela é pegar coisas de política para fazer você clicar nos links deles, para você ir atrás das coisas. Por exemplo, eles têm uma propaganda que era o Contragolpe, que relaciona ao discurso petista de que houve um golpe, sobre a queda da Dilma, você tem coisas sobre uma possível queda do Temer e a relação do Debrecht, e a ideia da Empiricus é basicamente essa. Você entra no investimento e ela te guia nesse investimento, basicamente levando em conta os acontecimentos políticos e como eles podem derrubar ou subir ações específicas. Então, eles falam agora é o momento de investir na Petrobras porque o cenário político está mais calmo, agora é o momento de não investir na Petrobras porque o cenário está complicado e você pode ter novas descobertas pela Operação Lava Jato. Mas a questão da Empiricus, que chama muita atenção, é que eles levam basicamente em consideração, é como se fosse uma página de Facebook te ajudando a ganhar seus investimentos. Eles não têm especialistas muito sérios no assunto. Eles já se envolveram em polêmica e já quebraram várias pessoas milionárias. Tem o episódio da Marfig, que é uma empresa que está acusando a Empiricus de negrir a imagem dela para poder ganhar dinheiro incentivando ou não investimentos na empresa. E a Empiricus se baseia no Mark Ford, que é um americano, e ele funciona basicamente no mesmo esquema de investimento que a Empiricus. Ela se inspirou nele. E ele é acusado de vários crimes pelo mundo, então chama muita atenção essa empresa fazendo uma série de anúncios e tentando interferir no rumo político do Brasil apenas por um interesse próprio para ela lucrar, né? Não é à toa. Eles não estão preocupados com fazer os investidores deles lucrarem muito. Eles querem também ganhar dinheiro e eles já quebraram muita gente com isso. Então, é um assunto interessante porque você com certeza já deve ter visto alguma dessas propagandas. É muito provável que não. Eles estão investindo pesado nessa rama de publicidade e muita gente fica curioso. O que é essa empresa que faz um contra-golpe, que foca em termos políticos, assim, comerciais, tão ferrenhamente? Então, é interessante a gente conhecer mais ou menos. Eu, particularmente, não acho muito confiável. Você tem várias acusações de golpe. Então, é isso, galera. Esse foi o Giro 5 aqui da TV Coyote. Se você gostou, dá um gostei no vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só você comentar. Se inscreva no canal se você gostou. É muito importante. Sempre comente. Esse é um quadro novo. A gente está na segunda edição. Teve uma. Ficou um tempão sem fazer a segunda. Agora a segunda está aqui no ar. E a qualquer momento eu volto com mais informações sobre isso, outros assuntos, com mais Giro 5 e um abraço. E até mais. Se inscreva na TV Coyote e um abraço. e um abraço. E um abraço.